A nós nos convinha que falasse, a outros havia de convir mais o silêncio, que só a morte poderia com segurança guardar. Um dos episódios negros da ditadura salazarista, o assassinato de Humberto Delgado, é agora recriado no cinema em Operação Outono de Bruno de Almeida. O nosso general está disposto a encontrar-se com o advogado. Eu não desconfio de nada. Tenho toda a confiança em mim, mesmo nas ligações revolucionárias. O título refere-se ao código utilizado pela Polícia Política do Regime, a PIDE, para classificar a armadilha que levou ao engano o general Sem Medo e a sua secretária pessoal mortos em território espanhol já perto da fronteira com Portugal. Não há registro nenhum nem aqui nem lá nenhum. O papel central do filme foi entregue a John Ventimiglia, um ator que trabalhou já várias vezes com o Bruno de Almeida, que reside habitualmente em Nova Iorque. Entre nós para a estreia do filme, o realizador falou ao JN. Sabe-se uma série de coisas sobre toda a operação que levou ao assassino de Humberto Delgado. O que talvez seja mais desconhecido do público em geral e que foi revelado com a biografia do Frederico Delgado Rosa é o facto de ele ter sido morto com pancadas de objeto metálico e não a tiro como se pensava. Em relação à Operação Autono, concretamente é uma coisa que veio à bala com o livro e que está muito bem documentado, realmente quando se estuda o processo espanhol não há sombra de dúvidas. E aí decidi que o filme deveria ser não sobre quem foram os culpados, mas mais como é que foi levada a cabo a operação e os contornos mais macabros da operação. E isso traz à bala uma outra questão que é quem são os verdadeiros culpados neste assassínio. E obviamente os culpados não são os elementos da brigada, o Rosa Casaco e o próprio Casimir Monteiro que foi o executante do assassínio, mas sim os culpados são as pessoas que deram ordem para matar e essas pessoas antes de mais é o Salazar. Estão a elevar o Rosa Casaco, que era a brigada, eles estão a elevar automaticamente o Álvaro Pereira. De facto o Rapto era um módulo. Olhe a elevar o Álvaro Pereira, estão a elevar o Parque Eri nº 2 da PIT. As decisões superiores não se discutiram. Olhe a elevar o Parque Eri, estão a elevar o Silva Pais, o seu diretor. Olhe a inocentar o Silva Pais, quem é que eles estão a inocentar? Pós 82 anos, Clint Eastwood é não só um dos raros realizadores a transportar para os nossos dias o espírito dos grandes clássicos, como fez em filmes como Million Dollar Baby ou Gran Turino, como é também um ator respeitado e amado por todos, desde que evoluiu os seus inícios como Cowboy Tardil, o ícone dos filmes de a direcção dos anos 70. Em As Voltas da Vida, Clint Eastwood entrega a direcção ao seu velho amigo e produtor Robert Lawrence, dedicando-se a um dos temas caros do seu universo, a relação pai-filha, num filme onde o cinema reencontra outro dos espetáculos americanos por excelência, o beisebol. Aqui, Clint é um velho observador que parte numa última viagem, na companhia da sua filha, à descoberta de novos talentos. Um filme terno com uma das figuras eternas do cinema.